Salve, salve galerinha! Aqui quem fala com vocês é o Lander E vocês estão no canal do Lander Man XD Hoje eu tô fazendo pra vocês um vlogzinho aqui Mostrando pra vocês aí as minhas férias Estou na praia Tem uma montanhazinha lá atrás da hora, mano Depois eu pretendo subir essa montanha lá Essa serrinha, né? Não é uma montanha Porque no Brasil não tem montanha, só tem pico Mas lá atrás, naquela serra lá, amigos Tem uma cachoeira Vou ver se eu consigo passar lá depois, tá? E é isso aí, estamos desfrutando aqui Um pouquinho das nossas férias Depois eu vou trazer pra vocês vários conteúdos aí Sobre a nova televisão que a gente pegou aí pro canal Que é uma OLED, né? Da LG, muito louca Curti demais Tá aí o meu filhote, ó, Gabrielzão Boné do Lander aí, ó Lander Man XD Então tá aí, amigos O dia hoje tá maravilhoso, cara A gente acertou muito de ter descido Nesses dias agora 8 e 9, 10 De julho Apesar de ser inverno A gente estourou muito Porque o dia tá limpo Tá maravilhoso Não tem nuvens Tem só a brisa mesmo do mar, né? Que vem esse ventinho gelado Mas o sol já esquenta E logo em seguida Daqui a pouco a gente vai curtir um pouquinho de água, cara Gabriel aqui adora água Gabriel tem 3 anos, velho Mas, nossa, ama muito água Criança gosta de água, né? Então tá aí, amigos Trazendo um pouquinho pra vocês desse vlog aí, ó Maravilhoso aí Praia Solzão gostoso Curte aí se você gosta de praia e água também, né? A vida não é só jogar não, galera Não é só Playstation 5, né? Só Xbox Series X Não é só tecnologia não, né? Tem que dar aí Espaço Pra nossa natureza Gabriel tá agoniado, rapaz Que eu já até sei o que ele quer fazer Gabriel tá doido pra sair correndo no mundo aí Pra chegar lá na água lá Só que a gente não tá nem preparado pra tomar banho agora, né? Mas, logo logo a gente vai se trocar Pra aproveitar, sim Esse solzão gostoso, mano Olha só que da hora Muito louco, hein? Bom, vou ficando por aqui, amigos Depois a gente traz mais vídeos aí pra vocês Principalmente da tecnologia nova da LG OLED Que a gente pegou aí pra trazer pra vocês review Falar sobre o Bernie E muito mais, cara Trazer uns vídeos aí do Playstation 5 nela Do Xbox Series X E até o Nintendo Switch Por que não? Bom, deixa eu dar atenção aqui pro Gabriel Que o Gabriel tá agoniado O Gabriel quer ir pra água